Salve, salve galerinha, bem-vindos agora na Tia Lá de Como É Que Cês Estão, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos a mais um react aqui no canal e vamos reagir a mais um som da Love Bites, as meninas maravilhosas, lindas, que eu já reagi aqui no canal, a Betina mostrando os presentinhos dela, aquela grande tia dela. Hoje é dia das crianças e hoje ela pode tudo. E vamos reagir a esse som, mas primeiro eu gostaria de deixar um recado que no Coast TV tem alguns reacts que são postados lá, porque aqui toma strike no YouTube. Então se você puder, se inscreve lá, tem o link aí embaixo do meu canal e um código pra você se cadastrar lá, se você puder dar essa moral, eu agradeço. E também tem conteúdo inédito lá. E gostaria também de pedir ajuda pra vocês com a nossa vaquinha coletiva do Apoia-se, o financiamento coletivo, que está o link aí na descrição. Tô precisando muito comprar uma cadeira gamer pra cá, porque eu tô usando a poltroninha da minha filha, tá? Tenso. Se vocês puderem, em qualquer valor que vocês puderem ajudar o canal, beleza? Tem uma meta grande lá que é pra atualizar o setup, mas assim que a meta chegar ao ponto de eu conseguir comprar uma cadeira gamer, eu já vou estar trazendo pra cá. E agradecendo todos, citar o nome de todos que ajudaram e os apoiadores, é agradeço de coração, beleza? Então sem mais delongas. Vamos para o React. 3, 2, 1, bora pro React. Deixa o seu like, sua inscrição, ativa o sininho e compartilha com seu amiguinho. 3, 2, 1, bora pro tijd. Conseguem para isso tomorrow? Dliste. O que é a roda? Deixa eu ver a mão! O que é isso? Scram! For! Me! Não! Oh! Vou! O que é isso? As rodadas da música! Não! Possível fazer um novo simbolista à base de cúpulos! A gente pode perder nada para ela! A gente pode perder nada para ela! Tejo de minha cabeça com esse amor se Wagner Para trazer deceasedes aos fabos Viva os caminhos de velho Recwardes os caminhos juntos Relupe-a-m Joan Com tenente de chegarem juntos Cientem-me Out Quando uma conversa A touchscreen deuperem O que o que eu já pensava É willen que os amados E nos concentram Portanto certo Refrão Power Metal Total É algo que você fala Oh! I just want to be there We're gonna let go to something out there My turn it up Let's go, let's go, let's go 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 Let's go Let's go Let's go Let's go I wonder what you see Whenever you use sun Floating my soul I pray and pray for my soul It's impressive the timbre of this bass But why? I'm scared of my self-exceptive I'm scared of my soul So I'm scared of my soul I'm gonna let go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Tchau! É só algo que você tem. Eu posso dizer um pouco mais. Mas não há nada que você pôr em frente. Por que você está fazendo o meu caminho. Você não pode me derrubar. Mas não há nada que você tem. Então você não pode me derrubar. É muito legal esse pedal louco. O campeão tem mais! Não há nada que você tem. Aqui está! Aqui está! Qual o G-C-C Seja A questão G-C-A Você é melhor deixar de ir de algo que não me preocupa E até você ver se você estiver feliz Só que você vai explicar que o meu nome é novo E não tem excuses que você está faltando Puxou alto ali agora o vocal 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 Puxou alto ali agora o vocal